Volkswagen Polo, uma versão GTS, versão esportiva, muito aguardada, traz motor 1.4 TSI, esse motor que já equipou o Golf, está presente também na linha Jetta, é um motor bastante potente para um carro do porte do Polo, motor da linha EA211, com 4 cilindros, 16 válvulas, flexível, oferecendo 150 cv, tanto no álcool quanto na gasolina, aos 4.500 kg, torque de 25,5 kg, tanto no álcool quanto na gasolina, aos 1.500 kg, tem um desempenho anunciado com velocidade máxima de 207 km por hora e um excelente 0 a 100, de apenas 8,4 segundos, apesar do bom desempenho, ele consome pouco combustível, fazendo uma média com gasolina de 11 km por litro, rodando na cidade e 13,7 na estrada, já com álcool, ele faz 7,5 na cidade e 9,6 na estrada, trazendo um tanque de combustível de 52 litros, porta-malas oferece 300 litros, mede 4,7 m de comprimento, 1,75 m de largura, 1,48 m de altura, tem 2,57 m de distância entre eixos, e a distância em relação ao solo é de 15 cm, vem somente com um câmbio automático de 6 velocidades, a suspensão traseira é por eixo de torção, traz freios a disco nas 4 rodas, a direção tem assistência elétrica, que vem de série com rodas de liga leve no aro 17, com pneu 205-50, e a lista completa de equipamentos do Polo GTS é a seguinte, ele vem com freios ABS, airbags frontais e laterais, alarme de furto do tipo perimétrico e também alarme de furto volumétrico, câmera traseira para manobras, cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente para partida em rampa, faróis em LED, faróis com refletores duplos, faróis de neblina, piscas nos retrovisores, luz de condução diurna, limpador, lavador, desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, semizofix para cadeira infantil, monitoramento da opção dos pneus, sensores de estacionamento tanto na dianteira quanto na traseira, indicador de fadiga, vetorização de torque, traz também ar condicionado automático do tipo 1 à zona, ar quente, ajusto do volante em altura e em profundidade, opção de troca de marchas no volante, apoio de braço para o motorista, controle automático de velocidade, controle elétrico dos 4 vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, retrovisor interno fotocrômico, limpador de paravisa automático, banco do motorista para ajuste de altura, bancos revestidos em couro, ele é parcialmente em couro, metade é tecido, metade é couro, continuando, ele também traz banco traseiro bipartido e rebatível, abertura do porta-malas no controle remoto, modo interno para abertura da tampa do tanque, paróis de procedimento automático, luz no porta-malas e no porta-luvas, chave do tipo presencial, porta-luvas climatizado, sistema start-stop, vem com rádio multimídia com CD player, navegador GPS, conexão USB, Bluetooth, espelhamento da tela de celular, leitor de cartão de memória, volante multifuncional, computador de bordo, computagiros, termômetro da água do motor e indicador de temperatura externa. O modelo oferece apenas um opcional, que custa R$ 2.400,00, que adiciona o sistema de som bits com subwoofer e amplificador, e também o variador de espaço e rede no porta-malas. As cores metálicas, que são cinza, prata ou azul, acrescentam R$ 1.570,00 no preço. Ele também é oferecido na cor branca ou vermelha. Os bancos têm maior apoio para o corpo e costuras vermelhas, que também estão presentes no volante e na alavanca de câmbio. A Volkswagen informa que adicionou ajustes específicos para essa versão na suspensão e no modo de condução. Há ainda o bloqueio de diferencial, que segundo a Volkswagen, diminui a necessidade de movimentação do volante, por meio de intervenções seletivas nos freios das rodas. Eu falei que o motor esteve no Golfo, está no Jetta, também está no T-Cross e no Tiguan. E o destaque é para o painel digital, que está presente nessa versão esportiva do Polo GTS. Seu! 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 Pelo amor de agora, é! Calarado aqui! Seu! Ele tá no T-Cross e ele o arido! Ele tá no T-Cross e ele! É! Seu! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.